E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Vieira e este é o meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam muito, porque eu estou indo fazer troquinhas de fidget toys. Só que eu estou indo fazer troquinhas de fidget toys com a Ju, que é uma youtuber aqui de Curitiba, que eu já tenho alguns vídeos com ela aqui no meu canal. E eu tenho alguns vídeos meus no canal dela. Mas era da época que a gente fazia vídeos de personagens, Arquina, X, Coringa. Mas esses dias a gente estava conversando, estava falando que eu estou morrendo de saudade dela do Luguinho, que é um fofo. E a gente resolveu fazer troquinhas de fidget toys. Só que ela disse que ela não tem tantos fidget toys assim. Mas ela gostaria de ter. Então, olha a surpresa que eu preparei para ela, gente. A surpresa que eu vou dar para ela é este tabuleiro de troquinhas de fidget toys, que eu mesma fiz. Eu tenho certeza que ela vai adorar. E eu também preparei essa caixinha aqui, ó, galera. Que aqui dentro tem vários fidget toys, que eu vou dar para ela também. Eram fidget toys meus, que eu já tenho alguns fidget toys repetidos. Então eu resolvi preparar essa surpresa muito legal, que está dentro dessa caixinha. E o tabuleiro, que eu tenho certeza que ela vai adorar. Mas antes de vocês deixarem o like, eu gostaria de falar aqui uma novidade para vocês. Dia 4 de agosto, é aniversário da produção. E eu perguntei para ela o que ela queria de presente de aniversário. Ela falou que queria que o meu canal chegasse em 50 mil inscritos. Então eu tenho certeza que vocês vão ajudar a produção, né, gente? Ela me ajuda tanto. Eu estou falando com ela nos vídeos. Ela adora vocês. Ela sempre me apoia, sempre me ajuda. Então vão dar esse presente para ela. Vocês que gostam do meu canal, compartilham com os amigos para eu chegar em 50 mil inscritos dia 4 de agosto, aniversário da ProDuo. Então agora sim, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. compartilha com todo mundo e me segue nas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo. Chegando lá no apartamento da Ju, eu mostro mais. Galera, eu já cheguei aqui no apartamento da Ju, já estou aqui com os presentes, os fidgetós dela, o tabuleiro, e eu estou super ansiosa para ver qual vai ser a reação dela recebendo esse presente que eu preparei com muito amor e carinho. Então quando eu chegar lá no apartamento dela, eu mostro para vocês a reação dela. Galera, eu já cheguei aqui no apartamento da Ju. Vou entrar no apartamento dela e ver qual vai ser a reação dela, gente. Olha, eu estou super ansiosa, vamos lá. Gente, já estou chegando aqui no apartamento da Ju. Vamos lá, então. Olha só, tem aqui, olha. Youtuber trabalhando. Youtuber trabalhando, silêncio. Então vamos tocar a campanha, vamos ver a reação dela. Banana pass. Ai, já, já, não, 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 não. Mas não, 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 não. Acredito de canção da minha casa, ela está morrendo infunditória. Ah, é verdade. Não. E a gente já chega gravando. Oi, meninas. Oi, Ju, que saudade. Oi, mama. Oi, gente. Gente, faz muito tempo que a gente tem TV. E a gente já chega gravando. A gente já chega gravando e trazendo presente para você, Ju. Porque a gente ia fazer vídeo de troquinha, né? E aí eu trouxe aqui o presente pra você Meu Deus, que fofa, gente Não acredito Ai, eu tava tomando meu cafezinho Eu não tô acreditando que você trouxe uma tabela Trouxe um tabuleiro e futebol também Eu não tinha um tabuleiro Ai, amei Obrigada, bebê Ai, de nada, Ju Ai, é muito legal A gente vai fazer vários vídeos O Luguinho fez um tabuleiro É que eu não tava aqui, tá na minha mãe Mas tá cheio Meu Deus, deixa eu ver Gente Gente, eu vou até sentar Você tá brincando com tudo isso Esse daí dá até pra dar pro Luguinho Meu Deus, que co... Ai, meu sonho Não, e ele fisca Ah, não, gente Eu vou ter que falar pro Luguinho Vira, ele tá lá na minha mãe Legal Quando a gente vai testar O negócio não funciona Mas eu testei em casa Ele brilha Tá cheio Funcionou, galera Funcionou Aleluia Viu, Ju, agora tá cheio Agora tá cheio Agora já tá cheio Ó, tem agora vários fidgetados pra você trocar com ele E são todos que eu não tenho O único que eu tenho Mas eu acho que é outra cor É esse coração Eu não tenho squishies Ai, agora você tem, Ju Essa é uma massinha que pula, né? Não, olha o barulhinho disso, ó Ai, eu não tenho Gente, eu não tenho nem Isso aqui é considerado fidget? Sim, é considerado fidget Que legal É porque ele dá umas puxadinhas Sim, esse daqui é uma massinha que ele pula no chão Que demais E essas massinhas dele GVA Que também é considerado fidget Esse aqui vem dentro daquele que você tem, que eu amo, que é o cachorrinho Ah, o cachorrinho A Ju é louca por ele As massinhas, né? Sim Ai, gente, obrigada de verdade Vocês não estão entendendo o quanto eu tô feliz Olha Ai, Ju Eu estou muito mais feliz de te dar esse presente Eu estava morrendo de saudade de você Próxima vez que você vier, quem vai dar presente sou eu Nossa Até com vergonha Não, Ju Não precisa do tabuleiro frio O que eu fiz? Pra você Meu amigo, ficou perfeito Pra você Você que fez Olha que capricho Então agora bora pro vídeo, Ju Bora gravar pra pegar os meus Galera, vocês viram a reação da Ju Você gostou, Ju? Eu amei Eu amei, gente Agora a caixa tá aumentando A caixa tá aumentando Até a caixinha veio linda Ah, é muito legal, né? E agora vamos fazer o vídeo de Fidia Toy? Vai ser no meu tabuleiro? Se você deixar, a gente faz o seu Gente, mas antes Não se esqueçam de se inscrever no canal Porque eu quero chegar em 50 mil inscritos Até o aniversário da produção Ela faz o aniversário dia 4 de agosto E como presente Não falta muito, gente E como presente ela quer 150 mil inscritos no canal? Eu também quero Vai ter que entrar Oi, Ju, e aí, galera? Galera do canal da Ju Satuma Vamos fazendo isso Isso aí Vamos tentar chegar a esse seu time Até a aniversária da produção Vamos começar o vídeo? Vamos já Bom, Ju, eu vou colocar o Fidia Toy Aí você vai pedir mais Ou você vai aceitar Ou você vai recusar, beleza? A Ju já tá até abrindo o pop de novo, né? Ah, vamos fazer pedra-papel primeiro, né? Isso, vamos fazer pedra-papel Porque é claro que eu vou colocar primeiro O que eu acabei de ganhar O pop de que ela acabou de ganhar E isso faz barulhinhos legais Acho que tá do lado errado Tá do lado errado Tem algum, Gabi, você que é super expert em pop de novo Que faz o barulhinho dos dois lados? Tem Tem um que faz os dois lados E eles são o que? Raros? Ah, eles são super mega raros Ó Ai, o barulhinho dele é muito sensibilitório Eu adoro pop É um dos meus indiafais favoritos É pop É, eu acho que é o mais legal Então vamos fazer pedra-papel-tesoura Pra ver quem começa Tá Pedra-papel-tesoura Você E eu começo Você começa a colocar Vou colocar o coração Ai, o coração Vai pedir bastante por ele já, Ju? Não sei Olha, tem esse porquinho que é squishy E ele ainda pisca, ó Meu Deus, que porquinho lindo Eu preciso dele Ele é muito satisfatório Eu adoro ele, eu adoro, eu adoro, eu adoro Mas antes da gente trocar, eu posso pegando pra ver? O que? As minhas caixas? Os seus Pode, gente Não, eu quero pegar esse aqui Ah, tá Não, é que às vezes não... Ai, que gostoso Ele é muito bom Mas eu quero mais Mais? Olha, tem essa aqui, Stress Ball Que ela é dupla e muda de cor Com toda certeza Já peguei o pop de da Ju de novo Eu não acredito, gente Olha isso aqui É muito bom, né? São três cores Mas aqui é azul e sai verde Sim, ele é branco e sai rosa É uma Stress Ball dupla E ainda muda de cor É muito top, muito legal Que ultra rara Muito rara, Ju Essa é ultra rara Essa é ultra rara Ai, meu Deus Que lindo Ai, parece um porquinho Ele é muito bom Eu vou colocar a minha favorita, Ju Que é essa É... Splash Ball azul Que fica roxa Isso sim é ultra rara Isso daqui é Hyper mega rara Ainda se torna lendário Por ser o meu favorito Que isso, gente? Ele é muito bom, né, Ju? Eu vou pedir bastante Que é meu favorito Eu acho que é justo, ó Que é um squish Quanto mais aperta esse squish Mais molinho ele vai ficando É isso? Sim 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 Que demais Mais 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 Ju, é meu favorito Quero muito por ele Como assim, né? Como assim, né? Como assim, né? Ai, já tem um cabelo novo Pera aí Já sei, já sei Já sei, já sei Legal O squish é legal Pupit Ai, um popit Mais Gente, acho que eu tô sendo muito... Eu tô pedindo muito mais Mas essa é a intenção, né, gente? Ser inteligente Eu tô até com vergonha de pôr esse Mas eu vou pôr Porque até cabelo tem dele O Mood Mood O Luguinho Qual que é o nome desse? Mood 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 Mood? É Mas ele tá feio Ah, mas... Ah, não tá Não tá Ah, mas qualquer coisa você lava Eu aceito Eu aceito Mais Mood Mood pra minha coleção, gente Adoro E você não tem popit de cor única E eu não tenho... É, eu só tenho um roxo Mas agora eu tenho um roxo Quando a Ju botou o roxo Eu já pensei Aceita, 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 filha Você arriscou por mais E combina até com o saco da minha roxa Gente, olha as minhas trocas Eu tô linda Ai, eu também tô adorando Mas agora é a sua vez, viu? Vai lá Minha troca de feed da Galáxia Eu sei que a Gabi gosta desse Ai, gente... Tangle pra Gabi Vou ver... Ó, vou analisar o produto Tudo bom? Tudo bom, galera? Não, eu tenho que analisar o produto Eu tenho que analisar o Tangle É bom Muito bom É assim que faz, gente? Não, você não vai mexendo, filha De qualquer forma Mas é que eu tenho que analisar, hein? Eu tenho que analisar Vou colocar, então, essa tartaruga aqui Que ela sai a cabecinha Ai, é muito boa A Ju, você faz tudo Com toda certeza Ai, gente... Gente, os feedings da Gabi são os melhores Sério Gente, vocês da Ju também Ó, tenho Eu ainda não tenho Não, mas isso aqui eu nunca nem vi na minha vida É muito legal Joco, agora é tua vez, é isso? Sim, agora é minha vez Vamos lá Vou colocar um que você adora, Ju Ai, eu tô todos presos A Ju adora esse de cajurinho Uau Aceito Aceito de primeira Porque o povo do Moro, né, Ju? Que bom O senhor vai aumentar Tô coleção do povo do Moro, hein, Gabi? Eu vou aumentar Minha coleção do povo do Moro Isso aqui é esse daqui, né, Ju? Eu vou pôr, só o que a Ju tá pedindo Ele é um ursão Ó E ele é muito bom de apertar Muito bom, muito bom Adoro ele, gente Olha, agora Pra mim, Samu é... Gente Só vai assistir esse botão Porque justamente na hora que eu aperto Vai justo no rosto, ó lá Vai lá, Ju Só vai assistir esse botão pra mim agora Só esse botão Esse de glitter que você não tem, eu acho Eu não tenho Ah, você já pode... Você vai colocar dois já? Dois, claro Porque vale, né? Eu tenho certeza que você ia pedir mais Mas eu vou pedir mais mesmo assim Eu já vou ter colocado só um monte, então Eu não sei jogar, a gente tá aprendendo Muito bom Muito mais Muito mais Muito mais Muito, muito mais Ah, esse Tem gol Tem gol Eu ainda quero mais, Ju Mais Mais Muito mais Meu Deus do céu Gente, esse ursão vai muito Olha esse aqui, gente Que gostosinho Ai, que legal Vem ver que isso aqui é bom Com cabelo Mais Infinitico Não, eu não tenho Ai, Ju Aceito Você aceita também? Eu aceito, aceito Mas eu quero esse de novo De volta Esse aqui eu nem preciso Porque eu tenho de glitter também Olha aqui, gente Muito bom Muito bom E você não tinha Eu não tinha ainda Então a gente tá muito no lucro Porque eu não tinha Eu não tinha E eu não tinha Sim, olha Olha, Ju Mas olha aqui É, você tem mais Ah, não Vai ser esse urso aqui Vamos ver quem pegou, né Filha Esse aqui é o teu Olha esse meu lado, galera E esse aqui é o da Ju Galera, então vamos fazer assim Aqui na minha comunidade Eu vou colocar uma enquete E vocês vão votar em quem vocês acham Que se deu melhor Eu Ou a Ju Tá, vocês vão votar lá Quem vocês acham Que fez as melhores troquinhas Mas então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se inscreve no canal da Ju também, né Que tá aqui na descrição do vídeo É muito legal Confere lá Que tem alguns vídeos meus também Um super beijo E tchau 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 Tchau